Ana Beatriz chegou cedo, estava com saudade da escola. Estava bom ficar lá em casa, mas agora eu quero estudar aqui na escola. O retorno foi tímido, poucos alunos, mas muita empolgação. Logo na entrada, plaquinhas lúdicas informando as mudanças. Tapete higiênico, medição de temperatura, álcool em gel e máscara para crianças acima de dois anos de idade. O retorno das aulas presenciais no ensino infantil da rede particular traz muitas mudanças, mas também alegria e alívio para pais e alunos. A gente estava com muita dificuldade, não temos parentes, não temos com quem deixar, né? Então é uma felicidade muito grande hoje a gente está e a gente confia na instituição, na escola. Diversos segmentos estão abertos e já está tendo a flexibilização. E eu creio, eu tenho totalmente convicção que a escola vai estar respeitando todos os protocolos, questão de higienização, tudo mais. Segundo a presidente da Associação das Instituições Particulares de Ensino de Goiás, pouquíssimos alunos continuaram matriculados durante a pandemia. Das 526 escolas de ensino infantil particular de Goiânia, cerca de 70 fecharam as portas. Janaína mesmo procurou a escola para rematricular o filho. Cada dia meu filho estava ficando com uma pessoa diferente, num lugar diferente, e isso emocionalmente abalou tanto ele quanto a mim e meu esposo. E a gente foi maravilhoso, é maravilhoso voltar para a escola. A liberação das aulas presenciais veio depois de uma análise feita pelo COE, que é o Centro de Operações Emergenciais e da nota técnica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, com 52 itens relacionados à segurança sanitária para esse retorno. Entre as principais mudanças está a capacidade reduzida de alunos dentro das salas de aula, apenas 30%. Para quem não puder participar das aulas presenciais, a instituição é obrigada a fornecer o ensino à distância. Nós vamos continuar tendo esse contato com as crianças, porque nós já estávamos tendo esse contato. Então o diferencial agora é porque vai ter crianças na sala de aula, como você pode ver, com professora de apoio e a professora dando aula online, porque tem crianças em casa acompanhando as aulas. Eula explica que as escolas estão se adaptando desde agosto e que as próprias crianças já estão acostumadas com as mudanças. Com os protocolos, a gente estudando esse protocolo, nós percebemos que nós já estávamos muito próximo dele. As mudanças agora é uma maior higienização do espaço, é a ferimento de temperatura e o controle realmente das famílias e a entrada e o cuidado aqui com o nosso fazer pedagógico, que terá que ser de muita atenção. A diretora de vigilância epidemiológica explicou que a queda na curva de casos e mortes provocadas pela Covid-19 na capital permitiu o retorno das aulas presenciais. Mas a situação ainda é de alerta e pontuou quais cuidados a serem tomados. As crianças não devem ser encaminhadas para o berçário se estiverem com sintomas gripais, então elas devem ficar em casa ou se tiverem casos positivos ali dentro do seu domicílio, elas devem também ficar em quarentena. Não devem levar brinquedos para o berçário. O número de professores, monitores, tem que ser suficiente para manter o distanciamento ou fazer essa observação do distanciamento entre as crianças. Ela também explicou que apesar dos CEMEIs estarem autorizados a voltar depois do dia 9 de novembro, isso não deve acontecer. O CEMEI tem uma quantidade de crianças muito maior comparado aos berçários e o CEMEI não tem como fazer nesse momento essa seletividade, né, de 30% somente das crianças. Então a Secretaria de Educação nos solicitou um tempo para fazer esse planejamento, né, para ver o momento ideal do retorno para que não ofereça risco para suas crianças. Para quem ficou sete meses de portas fechadas, voltar a ver esses rostinhos é só alegria. Estavam ansiosos por isso. Muito, muito ansiosos. Nós que trabalhamos com a parte da educação, a gente sabe que nós não estamos educando a criança simplesmente com conteúdos. Nós educamos a criança também para a vida, né, em hábitos, costumes, relacionamentos. Então a gente sabe da importância disso, né, e para quem gosta é muito prazeroso.